e bem amigo do youtube estamos aqui na gravação de mais um vídeo né dessa vez eu queria falar da dificuldade que eu tive de reparar essa serra circular da Makita que eu nunca tinha feito esse tipo de conserto né ela se encontrava travada aí eu retirei toda essa parte da frente só que o seu induzido não saía e se encontrava travado internamente eu perdi aqui mais ou menos quase uma hora tentando retirar puxando com alicate com corda com fio mas ele não saía aí depois me veio essa ideia aqui de retirar essa tampa que ela tem aqui e tem um furo aqui nessa parte aí eu posso colocar aqui um prego e dar umas leves batidas o induzido saiu com facilidade e deixar essa dica aqui para quem tiver a mesma dificuldade de fazer esse método ela se encontrava travada agora já foi feito o seu destravamento se encontra funciona perfeitamente agora é só devolver para o cliente e beleza queria terminar esse vídeo deixando essa dica e agradecer a deus que é o poder e usar inteligência e e saber sabedoria para realizar esses trabalhos